Vamos lá então, deixa eu pegar seu celular aqui e botar no módulo. Olha, tem várias mensagens aqui, hein, Renata? Brasilino, massa, vamos ver com o sub se ele pode ir no dia 13 pra ensaiar. Sub de ensaio é maravilhoso, né? Chama o síndico. É, o sub pra e saiu. É, o sub pra fazer isso. Quer ver o negócio aqui, Renata? Você voltou aí pra... Não. Não, nunca. Então pronto, posso voltar. Relógio. Vamos lá? A Hora do Improviso. Com Tiago Delegado. Boa noite, ouvintes da nossa delicada rádio Inconfidência. Está no ar mais um A Hora do Improviso. Boa noite também aos amigos da Rede Minas de televisão. Sim, é verdade. Esse programa vai ao ar na Rede Minas às sextas-feiras, às 21h15. E aos domingos, às 22h. E boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo da internet aí. Afinal de contas, todos os episódios da Hora do Improviso estão ao ar onde? No meu canal no YouTube, que é gerido por este homem maravilhoso, Luiz Evo, que tá aqui filmando a gente. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no meu canal, www.youtube.com.br Tiago Delegado. Se inscrevam, compartilhem os vídeos. A Hora do Improviso está caminhando para o seu centésimo programa. Tem base? Terceiro ano, já são quase 100 programas. Estamos em 90 e tantos, já é 97, 98, sei lá que a gente tá. 90 e qual? Qual, Renatinho? 98? 101? Já passamos do centésimo? Meu Deus do céu, parece que nada pode nos deter. Então, obrigado a todo mundo que tá compartilhando e podem acompanhar todos os episódios no YouTube. Hoje eu estou fazendo um programa mais que especial porque eu estou recebendo uma menina que eu conheço desde criança mesmo, assim, vi. Pequenininha. E hoje ela está aqui dando início a uma super carreira, assim, e a gente tá muito orgulhoso de ter ela no programa. Vamos fazer o tradicional texto de abertura da Renatinho Chamilet. Delicadeza parece ser a palavra exata pra falar dela. Seja nos gestos, nas palavras, nas ações, no jeito de olhar e até no que não é dito e sim cantado. Cantar que vem de berço, que vem de amor. Amor de pai que ela leva agora pra estreia como cantora e compositora do próprio trabalho. Delicada e ao que parece destinada a ser música. A hora do improviso tem a alegria de receber a cantora, compositora, a queridíssima Laura Catarina. Seja muito bem-vinda, Laura. Prazer estar aqui. Ah, prazer é nosso mesmo, assim, até a gente começa sempre nos programas falando da infância, assim, e a sua, de certa forma, acompanha de perda, assim, mas conta como é que foi a sua infância com a música? Como é que foi a sua infância em Belo Horizonte? Como é que foi o seu contato com a música? Conta pra gente um bocadinho. É, o meu contato com a música era através, né, da minha família musical, né, o meu pai, Vanderli, tocava, assim, em casa. A gente não morava juntos, mas sempre ele pegava ali o violão e tava ali. E fora a comunicação era muito musical também e eu gostava muito de escutar rádio. Até quando chegou a ter televisão, assim, eu adorava, decorava todas as músicas de propaganda, prestava atenção sempre nessas... Qualquer coisa que tinha música eu prestava atenção e brincava, assim, e eu lembro que eu já era muito séria com música. Eu brigava com as pessoas que... que tava cantando desafinado, tá errado, assim, sabe assim, sem nem saber. Eu era bem bravinha, assim, e imitava bastante, assim, o meu pai, a forma dele de dialogar, assim, com a música. E, assim, já no final da infância, assim, uns nove, dez anos, assim, eu já brincava de cantar com as minhas amigas, assim, de subir em cima da cama, aquelas camas antigas que tinha... como é que chama? O pé da cama, assim, alto. A gente fingia que aquilo era o microfone, a cabeceira da cama. Cabeceira. E fingia que aquilo era o nosso microfone, tinha aqueles brinquedinhos de microfone, sempre ficava brincando que eu tava fazendo show, fazia showzinhos pra família, isso era uma coisa intuitiva, assim. E aí, de repente, tô fazendo show mesmo, né, trabalhando com música, e pedi pro meu pai pra eu fazer aula de canto, ainda nova. Você teve aula com a babáia, né, na... É, na escola dela. Você teve aula de canto popular com a babáia, na babáia, a casa de canto, de canto lírico, com a Conceição Nicolau e com a Dayana Melo, no Cefarte, no Palácio das Artes. Essas são as professoras que eu estudei por mais tempo, mas na infância eu tive outros professores também que foram muito importantes, assim, pra essa coisa do desenvolvimento da musicalidade, da rítmica, assim, pra virar uma coisa intuitiva, assim, aquela coisa de jogar bolinha na parede enquanto tá cantando, respiração, canudinho. Coisa de musicalização infantil mesmo, você passou por todos os processos. Flautinha, passei, fiz, é... Se eu não me engano, fiz três anos de aula de canto na babáia, dos nove até os doze anos, mais ou menos. Depois eu saí. Mas durante esse período, é... Eu fui indicada pra substituir uma outra criança num espetáculo infantil aqui em BH. Aí eu gostei, comecei a participar, era um espetáculo folclórico do Paulo Lobão, que a gente apresentava pra escolas públicas e particulares, assim, e aí eu comecei assim. Você gravou também no DVDs Europeia, né? Gravei. Com a produção do... Como é que foi a reação dos seus pais, do Van Derck, na hora que você tava enveredando pra esse lado da música, assim, o que é que ele achou? Ah, eu acho que, assim, no coração dele, ele sentia que era uma coisa natural, mas eu acho que ele babava, assim, ficava bem orgulhoso, assim, que ele, independente, assim, da área, mas de estar ali, né, ele vendo de perto uma coisa que ele também ama fazer, assim, e ele me instruindo, com certeza deve ser muito bom. Era uma relação de incentivo total, assim, né? Mesmo se eu desistisse da música e falasse qualquer outra coisa, assim, até eu gosto muito de desenhar, de pintar, assim, né? Tô longe de ser uma pintora desenhista, e ele incentivava até isso também, sabe? Ele incentiva, eu e meus irmãos, assim, a ser o que a gente gosta de fazer, assim, ser feliz, então não tem problema. Maravilhoso, maravilhoso. Você chegou a cursar pra faculdade de filosofia, né? É. Como é que essa vivência acadêmica, assim, ajudou na sua carreira? Você acha que teve alguma influência? Porque foi antes de você assumir a coisa, ou já tava em paralelo à coisa da cantora profissional ali? Então, eu sempre tive esse vislumbre, assim, de que eu ia cantar, assim, cantar pras pessoas, cantar nos lugares, cantar as músicas, mas eu não sabia que eu ia cantar as minhas músicas, isso eu não tinha muito claro como vontade definida. E aí, eu conheci o pessoal da banda do Dom Pepo quando eu entrei na faculdade. E aí, a gente formou a banda, que eu... A faculdade de filosofia. É, eles não eram da filosofia, mas eles eram da humana, uns de ciências sociais, um outro era da música, outros de fora também. E aí, eu comecei a ficar mais envolvida com a banda do que com a faculdade. E aí, no meio do caminho, eu larguei a faculdade e entrei no curso de canto lírico, ainda na banda. Aí, depois, eu saí da banda e assumi esse lado mais compositor, que a banda e a faculdade, a faculdade me proporcionou a experiência de conhecer as pessoas e conhecer esse universo, conhecer a academia, a linguagem de ensino. E eu não consegui me adaptar muito, não. O meu tempo de aprendizado não era o mesmo, principalmente de leitura. era muita leitura de textos com palavras complexas. E aí, eu não conseguia, ao mesmo tempo, compor. Eu não conseguia, era muito jovem, assim. Eu queria ficar tocando o dia inteiro, criando, gravando. Como é que é o violão? Desde sempre, você brincava de violão? Como é que a coisa do violão entrou? Eu não lembro exatamente a idade, mas acho que foi por volta de uns 14 anos que meu pai me deu um violão. Ou foi um pouco antes? Eu não lembro, porque ele me deu aquele Giannini Mini. Até a afinação era diferente. Não, não era esse. Ele tinha um pequenininho que ele levava. Tinha um pequenininho, aquele de criança. Mas tem um outro que, por exemplo, esse é o tamanho normal. Aí era mais ou menos desse tamanho aqui, que não ficava tão grande pra criança. Aí eu aprendi a tocar nele, e aí eu lembro que... Eu pedi pra ele o violão. Aí eu ficava assim, errando tudo, né? Tá doendo meu dedo, não quero fazer mais e tal. E aí ele falava, senta aí. Aí eu me ensino a música, aí ele pediu pra eu escolher uma música, aí a primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi Bubbly, da Kobe Kailar. Toca aí um pedacinho. I've been awake for a while now You got me feeling like a child now Cause every time I see a Bubbly face I get in tigles in a silly place Inside my toes Makes me clink on my nose Wherever it goes I always know That you make me smile Please stay for a while now Just take your time Wherever you go Não sei porque eu escolhi uma música em inglês Mas aí eu lembro que Eu pedi pra ele me ensinar E aí eu escolhi a música Eu falei, já escolhi, já escolhi Aí ele já decorou a letra Aí eu voltei Volte duas casas Tive que decorar em inglês Exatamente Aí depois que eu decorei Aí eu comecei a aprender E aí eu já Desde quando eu aprendi essa música Eu fiz três músicas Com os mesmos acordes Assim, aprendi os acordes O seu método de composição é esse Então é meio que esse Então você aprende os acordes E começa a fazer a sua viagem Em cima daquela coisa É, eu gostei da energia, né? Que eles trazem E vou misturando as combinações Qual que você fez? Canta aí, canta um pedaço aí Eu nem lembro E foram as suas primeiras músicas? Você fez as primeiras composições? Foi nessa época? Ah, eu tenho vergonha dessa música Não, canta aí É o mais legal Canta aí Tá, vou cantar só uma frase Canta um pedacinho É assim Meu amor é como o sol E nasce cada vez mais forte Gigante a minha sorte De te encontrar Aí a outra parte é mais rebelde Não quero cantar não Era tipo assim É engraçado Porque as minhas composições dessa época Assim, entre uns 14, 15 Até uns 16 anos Era muito estranho Assim, era bem bipolar Assim, uma parte da música Era super te amo E a outra já era mais punk Aí depois ela foi E você acha que mudou muito O seu jeito de ver a música? De tudo Ai gente, agora eu colhei o relógio Que já tá acabando esse bloco Vamos tocar uma pra acabar o bloco? Claro Qual que você quer fazer? Vamos fazer... Adeus Vamos lá Vamos descar, pô Vamos de carro Então vamos Capotrasto Adeus Entrego o agora Se a alma chora De saudade Adeus Lhe disse outrora Mas onde mora o meu amor Vou visitar Vou visitar Numa canção Ou num olhar O amor Não vai embora Mas uma hora vai doer Pra perceber O adeus O adeus Que é a entrega E a confiança Na soma dos desejos No melhor lugar Pra se morar O adeus O adeus É a entrega E a confiança Na soma dos desejos Na soma dos desejos No melhor lugar Pra se morar Voltamos daqui a pouco Com mais Laura Catarina Na Hora do Improviso Estamos apresentando A Hora do Improviso Voltamos Na Hora do Improviso Receberam a maravilhosa Laura Catarina Aqui é o segundo bloco Laura A gente sempre começa Com o quadro Eu queria ser o João Gilberto Que é título de uma música minha Lógico que eu não queria ser o João Gilberto Que eu jamais vou cantar O João Gilberto Mas eu não canto igual a ninguém Ninguém tem essa voz de taquara Horrorosa que eu tenho Mas foi uma inspiração Pra eu tocar violão E tal Quem que Quando você começou A pegar o violão Com seus 14, 15 anos Muito incentivado Pelo seu pai Vandeco Tem algum artista Além do Vanderli Que você imaginava Que tivesse um trabalho Que te inspirava Que você gostaria De cantar parecido Ou compor parecido Ou tocar parecido Quem foram Quais foram As suas grandes influências As principais influências Foram as que eu tinha acesso Que meu pai Ouvia perto de mim Que minha mãe ouvia Então eu gostava muito De Adriano Calcanhoto Umas coisas assim MPB Maris Amont Milton Nascimento Eu conheci assim Já mais pra frente Mas eu gostava muito Apesar de não ficar Prestando muita atenção No violão Eu não prestava muita atenção No instrumento Eu prestava mais atenção Em vozes mesmo Do que em instrumento Olha o que nos difere Eu já não presto atenção Em letra nenhuma Com a realidade Exatamente Que aí você tá me perguntando Assim, violão Essa pergunta é nova pra mim Porque inclusive Que ótimo, olha só Isso é um elogio pra mim É uma pergunta nova Isso é maravilhoso Pra gente que entrevista É uma pergunta nova Muito grande Muito grande Eu sinto até Já na simplicidade Que eu encontrei De dialogar com ele Eu já vejo uma coisa Tão grande Aí eu vejo você Que tem a intimidade Com as técnicas E tudo A ciência De harmonia E tudo É muito bonito Mas Eu gostava muito também Eu não tô conseguindo Acessar minha memória Da infância Nem desse começo Do violão não Porque esse daí Era uma coisa mais pop É, mas na verdade Você tá no início Da carreira Exato Então quem são As suas influências agora Quem que tá Quem que move você A fazer música A cantar Por quem que você tá Ouvindo Por quem que tá rolando No seu iPhone No seu telefone Então É Eu gosto muito De escutar músicas Que tendem mais Numa linha de musicoterapia Assim Eu escuto muito mantra Músicas World music Assim Mas Daqui Assim Eu gosto muito De discos Que são mais vazios Assim Tipo Voz violão Eu gosto muito Daquele Gio luminoso Eu gosto dessa vibe É E a galera Da sua geração Quem que você tem ouvido A turma sua Assim A gente pode dizer Que Belo Horizonte Tem uma geração Da sua Da sua idade Assim Você tem que É 22 23 anos 23 23 anos Tem uma galera massa Chegando em inglês Tem É Eu gosto muito Da Mayra Baldaia Do trabalho dela Ela veio aqui Eu vi o episódio dela É Agora atualmente Não tá aqui Mas eu sou muito fã Também do LG Lopes Que já gravou Aqui comigo também Aliás É um produtor Do seu disco É um dos produtores Do seu disco Sempre me dá branco Essas perguntas Parece que eu nem Eu esqueci Semana passada Eu respondi uma pergunta Assim Respondi os treinados Aí eu tento O mais legal De você estar lançando Disco agora Que você pode inventar Eu faço muito isso Você inventa uma resposta Para cada um Para cada entrevistado Que faz Você vai ter um material Super vasto Para o jornal de um dia Você fala uma influência Para o Estado de Minas Você fala outra É completamente diferente Que aí você vai ficar Você pode falar qualquer coisa No final das contas Vai tudo ser verdade Vai estar tudo documentado É É porque você perguntou Assim Da minha geração Mas eu sou fã Muito fã De uma cantora Que Ela é lá da Noruega Chama Aurora Aí é uma pegada pop Cult É Inglês Assim Eu gosto muito também Uma coisa mais É Os arranjos eletrônicos Eu gosto disso também Maravilhosa E você pensa trazer Um pouco disso Para a sua Porque o disco é um pouco A gente vai falar do disco No terceiro bloco Que é o horário de falar dele Mas você já falou Adiantou um pouco A coisa do Dessa coisa Eletrônica não tem Nesse disco ainda Tem Tem muito? Tem duas Programações eletrônicas Aí eu posso falar Daqui a pouco Pode falar daqui a pouco Mas então Quer dizer que você está Trazendo essas influências Para o seu trabalho Estou trazendo Porque Sempre foram influências Da minha vida Assim Principalmente na adolescência Eu sempre gostei de pop E eu gostava Da Das batidas Assim Eu gosto muito do orgânico Também Bateria Percussão Mas eu acho que o eletrônico Ele dialoga Com a modernidade Assim De um jeito Assim É tipo Você não tem como Dissociar isso mais Não tem como Está na nossa realidade É como tirar o violão Da música brasileira Não tem como Mas como mais E agora O recurso do eletrônico A galera utiliza muito E aí A gente fez assim Gravou E depois colocou o eletrônico Não foi pensando no eletrônico Foi depois Isso inclusive Foi uma ideia do Luiz Gabriel Foi legal trabalhar com ele Foi muito bom Muito bom Ele é meu amigo Desde a época da Dom Pepo Conheci ele atrás da gravada Fala um pouco da Dom Pepo Como é que você decidiu Largar o Dom Pepo Você entregou por 3 anos A banda do Dom Pepo Como é que foi a sua trajetória Com a banda E quando foi que você decidiu Que era a hora de sair Bom É Eu entrei na banda assim A gente Criando muito juntos Assim Compondo Tanto escrito Melodias Eu chegava com Um violãozinho Simples assim Uma frasezinha E aí virava uma outra coisa E a gente ia Trocando A gente convivia muito Assim Era mais de 3 vezes De semana Às vezes a gente encontrava De manhã à tarde Na faculdade À noite tinha reunião Do outro dia tinha ensaio Depois tinha Uma possibilidade de um show E foi tudo muito rápido É Assim Criou-se um núcleo ali De De Criação E também de amizades É Com a O pessoal aqui de BH Que são pessoas que eu nem vejo Tanto mais hoje Assim Que quando eu me afastei da banda Eu Dei uma sumida Assim Em geral mudei Um pouco Deu perdido Fiquei na minha Você é bem na sua Mesmo Sou bem na minha Você não vê Eu sou mais caseira Você é na noite Pelo menos nos locais Que a gente vai Passa assim Passa assim De meia noite Eu já fico com sono Sabe Assim Um dia ou outro Assim Às vezes eu fico animada E fico até o final Mas eu não consigo fazer isso sempre É Eu gosto de sair pra dançar Mas na época É assim Não tô saindo recentemente Mas eu gosto É Mas sobre a Adopê Pô A gente fez várias apresentações Criou muitas músicas A gente gravou o EP É Que foi bem interessante Mas eu sempre senti Assim E era uma coisa Que eu comentava muito Com meu pai Assim Silenciosamente Na verdade É que A banda mostrava Um lado meu Que era importante Assim Da época Assim Que era uma coisa mais É Roots Sei lá Uma coisa Mais Até mais densa Mesmo assim E Você acha que você Com o tempo Você tá mais leve? Tô mais leve Porque Não por causa da banda Não tem nada a ver Não com o tempo Com a idade mesmo Com o tempo Assim Eu acredito que Ao longo do tempo Eu fui passando Por transformações Internas mesmo De Eu acho que é isso mesmo Assim De perdão De liberação Emocional Sabe Essas Que a gente vai Tipo terapia mesmo Assim Da vida Que a gente vai Mudando os olhares Assim E ficando mais A gente mesmo Porque a sociedade Desde que a gente nasce Já coloca assim É assim a vida É assim os olhos É assim que funciona E aí chega uma hora Que a gente quer Descobrir quem a gente é E tem muita coisa Em cima da gente Que não necessariamente É o que a gente é De verdade E aí eu fui conhecendo Pessoas e lugares Novos E a minha relação Com a natureza Assim A natureza De uma forma geral Mas principalmente assim Um rio Uma montanha Porque eu nasci na cidade E isso foi modificando Completamente a minha essência Assim Foi me acordando Para uma Essa coisa que eu achei Bonita Que a Renata Fica falando Delicadeza Me trouxe Isso de volta Por mais que sempre Tivesse Trouxe uma Não sei explicar Essa leveza mesmo Assim de Não sei se ela está completa Não Graças a Deus Ainda tem muita coisa Para purificar Mas Me Me trouxe Uma outra forma de ver Uma vontade de fazer Outras coisas De A banda era Uma pegada Meio punk Assim Em algum nível Assim Muito Muita pressão Sei lá E aí Algumas músicas minhas Também eu não conseguia tocar Naquele contexto E eu já queria Aí eu lembro Que eu fiz um show Na mostra Cantatores Eu fiz sozinha Inclusive assim Quando eu vejo os vídeos Eu fico até com vergonha Que eu tocava o violão Muito pior Do que eu toco hoje Tocava assim Sozinho Errando De nervoso Assim Primeiro show Sozinho Eu erro de nervoso Até hoje Gostaria de Mas o seu erro É muito mais Perceptível Que o meu O meu é mais Perceptível Eu acho É aquilo que trava Ou o meu lançamento Do meu primeiro disco Sério mesmo Até a quarta música Eu acho que Só teve traço Foi só isso Até a quarta música Virou estilo Virou estilo Que eu adoto até hoje Exatamente É por isso que eu toco Dessa forma Até hoje Vamos fazer uma música Quando eu terminar esse bloco Qual que você quer fazer Pode ser leve Leve Se você está no espírito Muito mais leve Cadê o leve Ah eu saí do leve Ah tá por aqui Pode começar Que eu acho Que eu acho Caminhar ao seu lado É doce amor É som de mar Que acalma a voz interior É som de mar Que acalma a voz interior Caminhar Caminhar junto é nosso lar Altar de paz e de ternura O amor é minha cura E nele vejo brotar E nele vejo brotar Crescer Fartura Que assim seja leve Que sempre eu leve Leve comigo o amor A todos os seres Por acreditar Namorada de paz No coração De cada um O amor reinando no planeta Onde todos juntos Diferentes Conscientes Somos um Somos um Voltamos Daqui a pouco Com mais Laura Catarina Na Hora do Improviso Estamos apresentando A Hora do Improviso Voltamos Com o mesmo acorde maravilhoso Com a Laura Catarina Na Hora do Improviso E o terceiro bloco Tradicionalmente A gente começa com o quadro Improvisa na Pergunta Que estamos em fase de teste De outro nome Mas primeiro Vamos continuar com o Improviso Na Pergunta Tá vendo? Até hoje eu erro Tá vendo? Eu toco isso toda semana E não erro esse negócio até hoje Pronto Chegamos Que na verdade A galera nunca manda pergunta No Improviso Na Pergunta Ele manda beijinho Abraços e beijinhos Comentários Comentários Sérgio Marques Beijos Laurinha Sandra Vidigal Todo mundo mandando tchau Pirulito da Vila Mandou um Alô Malandro Fala Opa Fala Pirulito Henrique mandou Que bonito isso Amanda mandou coraçãozinho Aqui ó Temos pergunta Vamos continuar Quase que a gente mudou o quadro O nome do quadro pra Abraços e beijinhos Se carinho Se carinho Sem ter fim Que é um A gente pode ter o quadro duplo Quando tem pergunta A gente manda isso Quando não tem pergunta A gente manda um abraço Se carinho Mas a Amanda Pires Perguntou Vai ter lançamento No Rio de Janeiro? Uai Se Deus quiser Então tá na mão de Deus Amanda Amanda É Em breve Em breve Com certeza vai Mas eu não sei Ainda não tá marcado Mas com certeza vai Luiz Bira Mandou Laura é ótima Super talentosa Obrigada A Laura me lembrou Adriana Calcanhoto Tarcísio Magalhães aqui Ela falou que é uma das suas influências Aparentemente Tá aqui dentro Tá aí dentro mesmo Em algum lugar aí Enfim Várias pessoas mandando beijos Aqui eu não vou ler todos Porque senão a gente vai Ficar o programa inteiro Lendo beijinhos Abraços e beijinhos aqui É Laura Vamos falar do CD A gente no terceiro bloco A gente gosta de fazer esse quadro E falar do CD Como é que foi a experiência O amor em si Vem sendo preparado Há cinco anos Como é que foi essa preparação Quando você sentiu Que tava pronta pra gravar Que era a hora Como é que Conta um pouco da história Desse disco Bom É Eu sempre quis gravar Eu sempre amei gravar Assim eu gravava Várias músicas De uma forma caseira Celular Eu ganhei um iPad A única coisa que eu usava No iPad Era ver filme E usar o GarageBand Aí eu fazia gravações Meu SoundCloud Lá cheia de gravações Mas tinha umas Antes que eu fazia E já gostava de gravar De ouvir De criar arranjos Assim Principalmente vocais Como o meu recurso Era mais o violão E também Um pouco limitado Na questão assim De arranjo Não sabia fazer um baixo E tal Aí eu fazia um baixo Baixo vocal E começava a criar E aí de repente Até mesmo A vivência Na banda Dom Peipo Me despertou Isso assim De gravar E tal E Aí surgiu A oportunidade De inscrever O projeto Na lei municipal De incentiva Lei municipal De incentiva a cultura É Aí Foi nesse momento Assim que nasceu O projeto Mas eu coloquei Assim Há cinco anos Porque as músicas São desde esse período Assim As músicas Que foram criando Esse conceito E que marcam Você acha que Teve um momento Em que você tinha Um balaio De músicas Assim Falando assim Eu preciso registrar Eu preciso gravar Eu preciso jogar isso Pra fora Não Não foi assim Era É A O gancho Das músicas Veio de Muito mais Do conceito Que eu queria Passar nesse disco Assim Que Vou falar do nome dele Pra falar da história dele Que Quando eu fui escrever O projeto Eu tive que Montar esse disco De uma forma Justificar É justificar Assim Que ele ficasse real Justificativa do projeto É E aí eu lembro Até falar Não precisa ficar Tão fidedigno Eu vou fazer direitinho Eu vou fazer O que eu quero fazer Aí eu Mudei algumas Só Mudei umas três músicas Só Mas Eu fiquei Muitos dias Assim O dia inteiro Eu só pensava O que é isso Eu pensei no nome De primeira Que era Amor em si Que é inclusive Um termo Que O em si Ele vem Desse aprendizado Da filosofia Que é A coisa Ela mesma O amor Ele mesmo E o ambíguo Que é o amor Em si O amor próprio Então eu fui buscando É Você podia compor Todas as músicas Em si Em si Também Amor em si Aí isso daí Já seria Completamente original Aí seria tudo em si Pronto Nada surpreendente E tanto que tem gente Que escreve Às vezes o nome Do disco Com o S Maiúsculo Mas é minúsculo Porque o em si É minúsculo Ele é um É uma É uma Conjunção de palavras Que é Minúsculo E aí fui Reunindo As músicas Do passado Com o seu Jovem Ué Aquele passado Lojínco De 2016 2012 Já tá velho Mesmo É 2013 É São músicas É Por exemplo A música Encontro Nosso Que é uma das músicas Que a gente vai tocar aqui Ela Se não me engano Ela é de 2012 Ah é? Então ela é antiga Vamos tocar ela Vamos tocar que a gente tá Nesse momento Que aí Já tá sabendo Encontro Nosso É essa aqui Essa é de 2012 2012 ou 2003 Essa é das mais antigas Então Das suas canções mais antigas É Maravilhosa Vamos fazer um clássico Então de Laura Catareira Ai ai Eu vou cantar Pois é cantando Que você me escuta Não há verdade Que não seja bruta O mesmo amor Que faz de mim presente Não deixa perder A inibição Talvez eu saiba Que o corpo sabe Guiar o encontro De nossos olhares Mas só encontro A minha solidão Caminho A procura De um caminhar Afim De fluidez E só tesão Em mim Por ser quem sou E por te conhecer Pois é cantando Que você me escuta Não há verdade Que não seja bruta O mesmo amor Que faz de mim presente Não deixa perder A inibição Talvez eu saiba Talvez eu saiba Que o corpo sabe Guiar o encontro De nossos olhares Mas só encontro A minha solidão Caminho A procura De um caminhar Afim De fluidez E só tesão Em mim Por ser quem sou E por te conhecer Caminho A procura De um caminhar Afim De fluidez E só tesão Em mim Por ser quem sou E por te conhecer Algo me ocorreu Corri de dentro Pra fora Jamais me escondi E agora Preciso me encontrar Preciso me encontrar Preciso me encontrar Ah, que demais Achei que você ia voltar Caminho A procura De um caminhar Afim De fluidez E só tesão Em mim Por ser quem sou E por te conhecer Caminho A procura De um caminhar Afim De fluidez E só tesão Em mim Por ser quem sou E por te conhecer Linda que elas são lindas mesmo Você fez essa música em 2012 Já estava tocando um violão mais firme, né? Estava Mas na verdade o gênero musical dela Ela era outro Ela era uma música mais balada Era Eu não lembro se era Acho que era isso aqui Eu vou cantar Pois é cantando que você me escuta Não há verdade que não seja bruta É bonito também O mesmo amor O mesmo amor Que faz de mim Presente Não deixa perder A inibição Ela Caminho A procura De um caminhar Afim Afim De fluidez E só tesão Em mim Por ser quem sou E por te conhecer É bonito Essa música Lembra as coisas do seu pai Quando tocar em balada Quando a gente Você te levar pro reggae sai um pouco mesmo Da coisa do seu pai E foi muito legal porque Eu tocava ela assim Agora eu te mostrei ela com uma interpretação muito mais solar Mas na época eu era apegada no sentimento que realmente trouxe a música que era um sentimento mais de angústia sei lá da inspiração Você tá mais solar por inteira Você tá com um sorriso que tá um sol enorme Não sei se é essa luz maravilhosa que tá jogada E esse dente enorme que você tem Tá incrível Tá um sol com essa turbante laranja Tá maravilhosa Vamos tocar mais uma pra gente encerrar esse bloco? Claro O que que é bom? Eu esqueci que eu coloquei Você colocou Olha Amanhecer a gente já tocou? Já Então já foi Amor de pai Não, amanhecer já foi? Não sei Acho que não A gente só trocou Já, já tocamos sim Amanhecer já tocamos Vamos, a gente acabou de falar do seu pai Vamos fazer o meu jardim Você tá tocando Você canta no show essa música dele? Eu canto num show que não é o meu show autoral mas acaba sendo 10% autoral É um show que eu faço em homenagem ao meu pai que se chama Amor de pai que veio da música A gente pode até tocar a música também Vamos então Vamos tocar o Amor de pai Pode ser? Gosto dessas coisas de tudo Olha esse aqui quem que é? O capo O capo Vamos de capo E aliás, esse violão é o violão do Vandeco, né? Ela já chama muito com esse violão aí O pessoal tinha um cuidado pra transportar esse violão O meu eles julgavam Amor de pai Me faz cantar Me faz sentir O meu lugar A sua voz Cantando em mim Mas de um jeito novo Que sol assim Que sol assim Meu pai Meu pai Sementes de uma vida Espalhou Nas terras deste mundo Onde plantou O gibratão O gibratão Flores Fiz Deste amor Que nos uniu Em pai e filha Neste mundo Neste mundo E nesta família Que só faz feliz Meu pai Meu pai Sementes de uma vida Espalhou Nas terras Nas terras deste mundo Onde plantou O gibratão Flores O gibratão O gibratão Flores O gibratão Neste amor que nos uniu Em pais e filhos Que lindo, voltamos daqui a pouco Com o último bloco da Hora do Improviso Com essa maravilhosa Laura Catarina Estamos apresentando A Hora do Improviso Voltamos com o último bloco Dessa Hora do Improviso mais que doce Com essa mulher maravilhosa Laura Catarina Laura, a gente como estava falando do seu disco Que a gente acabou que derrompeu no meio pra tocar alguma coisa Como é que foi a escolha do Do LG e do Kiko Pra fazer a produção e direção Aliás, LG e Kiko parece só Que é entre nós, parece que não tem ninguém escutando A gente já tá no boteco, o que é a ideia dessa Hora do Improviso é exatamente essa mesmo O LG é o Luiz Gabriel Lopes, né Que é o maravilhoso, grande artista daqui Do Graviola e tal, e o Kiko Klaus Que é outro maravilhoso, que é lá de Pernambuco e tal Como é que você chegou nessas duas pessoas? Bom, esses dois contatos foram através da banda do Pepo também Na minha vivência da banda O Luiz Gabriel produziu o nosso primeiro EP E aí eu conheci ele, eu fiquei muito amiga E não sei explicar Eu tava encucado na minha cabeça, no meu coração O Luiz Gabriel vai produzir meu primeiro CD Era alguma coisa desse tipo Não era uma coisa muito lógica Era uma coisa anterior, então, a tudo É, veio Era uma vontade de trabalhar com o produto, com a pessoa Quando eu conheci, assim, o jeito dele trabalhar ali Eu senti vontade de trabalhar com ele Ele tem essa coisa dessa conexão com a natureza, tá bem? Desses valores que você traz e que tá querendo E tá trazendo na sua música É, tô aprofundando, né? Tô aprendendo É, e aí a gente se conectou nisso, assim, acho que a irmandade fala alto, né? As tribos vão se conectando E aí Com o LG foi, assim, intuitivo, assim Eu quero que o LG produza o meu primeiro CD Eu sempre ficava falando isso Falava isso, assim, da boca pra fora E agora é da boca pra dentro, né? É, digerindo todo esse trabalho, né? Maravilhoso E com o Kiko, é Eu conheci o trabalho do Kiko Quando ele fez a masterização do nosso EP E eu gostei muito da forma que ele tratou, assim, o som Achei bonito Eu não tenho muita experiência, assim Eu tô conhecendo o universo musical de perto, assim, né? De dentro, agora Então, eu gostei muito, assim Daquilo que eu conhecia Eu mesma escolhi dentro do que eu conhecia Eu, assim, também vejo, assim Uma coisa que eu achei Quero que ele faça esse trabalho Uma coisa que eu achei interessante, assim Que eu tô achando interessante no seu processo É que você não quis Pegar, por exemplo A galera que trabalhava com o seu pai Dos músicos e tudo É tudo uma turma da sua geração Os meninos que tocam no disco, né? Quem tá tocando a turma da sua geração também A turma É... Acho que só tem uma pessoa da minha banda Que trabalhou com o meu pai Que é o Matheus Baiense Mas ele veio, assim, depois também Que eu achei, assim, sensacional Que foi eu que levei, tá? Eu que levei o Matheus pra banda do Vandeco Foi quando ele trabalhou comigo Aí ele me chamou pra fazer o Sambarroco Antes do Sambarroco montar a banda Aí vocês fizeram juntos, né? Fizemos juntos E aí o Matheus tocava comigo Matheus, o Trigo E o Serginho Eu levei os três Que tocavam comigo na delegacia da época E fomos pra lá E o Matheus tem total esse espírito Natureza E mora lá em Mino Verde e tal Ele sintetiza Ele é uma das pessoas que eu conheço Que mais tem esse espírito mesmo, assim De integração com a natureza De tá em contato com... É, realmente tá vivendo isso De viver isso, exato Ele vive isso de verdade Mesmo na criação dos filhos dele Com a Zuzu lá em Mino Verde e tal Então muito legal Eu não sabia como o Matheus tá Quem que é a banda? Fala pra gente Então, a banda que tá tocando comigo Agora que vai tocar nos shows e tal É... Quase toda a banda que gravou Que é a Tchaia Vazquez Na percussão Matheus Baiense Bateria Antônio Beirão Do baixo Gabriel de Matos No teclado E eu Ah, e também temos Como convidado especial Assim Nessa banda Mas é a mesma galera que gravou, né? A mesma galera que gravou Tá lá o nomezinho Tudo certinho E o Tiago Gazinelli Na Sanfona E também no disco A gente... Não é da banda Mas também participou do disco Como musicista Foi o Felipe José Fez um cello lá pra gente Maravilhoso Também tá super conectado Nesse espírito Você tá envolvido com gente Realmente tá todo mundo A mesma energia aí, né? Exato Eu acho que... Estamos todos envolvidos Com pessoas que estão Na mesma sintonia Inclusive nós Que também cheguei aqui Porque... Já tá falando até mais rápido Olha só Olha só Vamos fazer mais uma aqui Antes da gente Caminhar para o nosso final Qual que você quer fazer? Vamos fazer o Meu Jardim? Vamos fazer o Meu Jardim Música do Vandeco Que a gente ficava vendo ele Tocar na coxia assim Que ele fazia essa sozinha Tô relendo minha lida Minha alma Meus amores Tô revendo minha vida Minha luta Meus valores Refazendo minhas forças Minhas fontes Meus favores Tô regando minhas folhas Minhas faces Minhas flores Tô limpando minha casa Minha cama Meu quartinho Tô soprando minha brasa Minha brisa Meu anjinho Tô bebendo minhas culpas Meu veneno Meu vinho Escrevendo minhas cartas Meu começo Meu caminho Estou podando meu jardim Estou cuidando bem de mim Estou podando meu jardim Estou cuidando bem de mim Tô relendo minha lida Minha alma Meus amores Tô revendo minha vida Minha luta Meus valores Refazendo minhas forças Minhas fontes Meus favores Tô regando minhas folhas Minhas faces Minhas flores Tô limpando minha casa Minha cama Meu quartinho Tô soprando minha brasa Minha brisa Meu anjinho Tô bebendo minhas culpas Meu veneno Meu vinho Escrevendo minhas cartas Meu começo Meu caminho Estou podando meu jardim Estou cuidando bem de mim Estou podando meu jardim Estou cuidando bem de mim Estou cuidando bem de mim Ah, que bonitinho Que bonito, que bonito isso Meu jardim Vandeco Muito bem Laurinha, o que é Quais são os próximos passos Pós-lançamento do amor em si? O que você está pensando Para a sua carreira? São circular com essa ideia Espalhar essa ideia desse amor E desenvolver essa ideia E também Eu já fico pirando No meu segundo CD Já está pensando nisso? Já está compondo? Já tem outras músicas? Sim, já tem outras músicas E já pensando também no conceito Que tem a ver com essa vibe Mas vai só aprofundando Porque a gente vai Descobrindo o nosso caminho E a gente vai indo nele E vai vendo o que acontece No momento mesmo Estou focada E pensando mais nisso Porque senão a energia Até dispersa um pouco Mas eu sou bem sonhadora Quero gravar mais Fazer clipes E viagens Fazer parcerias novas Quero fazer parceria internacional Sabe? Conhecer pessoas Que eu admiro Não precisa ser famoso Não, mas assim Conhecer outros músicos Aqui também Mas eu gosto muito de Tipo Cantores que cantam em espanhol Queriam E hoje com a internet É super fácil É, dá até pra se gravar de casa É, você manda pra galera E começa essa conexão Acabei de ter essa ideia Que agora Você perguntou Falei Eu quero parceria internacional Essa é a vantagem Aí no outro Entrevista que você deu Você falou assim Não, eu gostaria de fazer Parceria só com a galera De BH mesmo Eu estou mais Só com o Conterrâneo Só que nasceu aqui Batizado Gosto mesmo Das pessoas que vivem A realidade que eu vivo Assim e tal Cada um Você responde do jeito Que é assim Maravilhoso Vamos fazer mais uma Vamos fazer mais uma A gente encerrar Que é o amanhecer Aliás, as músicas São todas só sua, né? É Como é que você tem Parceria? Aliás, você está falando Que gosta de fazer parceria Você tem parcerias? Como é que elas são? Bom, parcerias de composição As únicas que eu tenho São da época que eu estava Na banda Dom Pepo Dom Pepo O resto é As músicas que foram Para esse disco então São todas suas? Não, são oito autorais Duas parcerias Uma é com o Dead Freitas E outra é com o João Vitor Rocha E duas não autorais Uma é uma gravação inédita De uma música Que se chama Jornada Que é de um compositor Aqui de BH Que se chama Guilherme Bordes E fiz uma regravação De Amor de Índio Ah, que maravilhoso Assim das antigas Cara, tem um caso Seu pai com Amor de Índio A gente foi tocar Na uma boate Baranguérrima Lá em Salvador E a boate estava estupida Aí o André E estava com o público Meio disperso E estava difícil Porque era o show Do São Barroco Tinha um monte de música Desconhecida Aí ele falou assim Não pode achar Não pode achar Que eu vou fazer O negócio aqui sozinho Fica aí Aí ele tocou Amor de Índio E eu falei assim Cara, não estou acreditando No Vander Lee Tocar um Amor de Índio Nessa boate Que é um ambiente Cheio de LED O negócio Era meio barango mesmo E ele acabou Ganhou o público De uma forma Que não teve mais O show foi um sucesso Depois daquele negócio Que todo mundo entrou no clima Com Amor de Índio Eu nunca mais esqueci isso Por causa desse negócio Desse episódio No Amor de Índio Ficou na cabeça pra sempre Esse negócio Acho que tem várias coisas Ficaram na cabeça pra sempre Vamos fazer o amanhecer Laura Catarina Saideira desse programa Maravilhoso Pode começar, meu bem Um rumo vou trilhar No escuro a iluminar Sinto a noite nele Por onde anoitecer Nos caminhos que virão Espera amanhecer Espera amanhecer Um rumo vou trilhar Um rumo vou trilhar No escuro a iluminar Sinto a noite neste chão Que me acolhe aonde eu for A morada de viver Pelas terras que florir Segue a vida Que o sentir te guiará Nos encontros que houver Cada gesto de se abrir Para o novo que já é Desde que amanhecer Um rumo vou trilhar No escuro a iluminar Sinto a noite neste chão Que me acolhe aonde eu for A morada de viver Pelas terras que florir Segue a vida Que o sentir te guiará Nos encontros que houver Cada gesto de se abrir Para o novo que já é Desde que amanhecer Desde que amanhecer Segue a vida Segue a vida Que o sentir te guiará Nos encontros que houver Nos encontros que houver Agradecer imensamente Sua presença Dizer que é uma alegria Para a gente Ter você aqui no programa Lançando esse primeiro trabalho Desejar Underline Outro underline Underline Laura Underline perto. De longe, de perto. E agora também. E agora de perto mesmo, assim, tocando junto. É, uma honra de você. Com seus dedos mágicos nas minhas músicas. Estava com isso. Obrigada. Eu lembro da lá, a gente ia ensaiar na casa do Vandeca, os meninos todos lá enchendo o saco. A gente ensaiando, né? Lá na casa do Retiro. Eita, fé. Quero agradecer também a Renatinha e o pessoal aqui da equipe. Obrigada, tá? É, tudo bem maravilhoso. Até a próxima aí, um dia. Até a próxima, não. Até a próxima. Daqui uns anos a gente vai começar a reprisar, porque não vai ter jeito mais de fazer programa só inédito, entendeu? Aí a gente faz o lançamento do segundo trabalho. Tomara que seja o lançamento do segundo, seja antes, inclusive. O lançamento é do décimo, que aí a gente volta aqui. Que ótimo. Você lance vários discos nesses próximos dias, esses próximos anos. A hora do improviso. Tem que fazer a vinheta agora, hein? Pode não. A hora do improviso vai lá sempre às quintas-feiras, das 22 às 23 horas, pelas ondas da nossa brasileiríssima, em Confidência 100,9. Agora eu vou falar rápido. Pelo meu canal no YouTube, www.youtube.com barra Thiago Delegado. Thiago com TH. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo e compartilhando os vídeos. É... Tem uma galera... Ô Renata, tem até que ver isso. Tem uma um perfil que tá comentando todos os vídeos da Hora do Improviso, que é maravilhoso. Acho que chama Porno Disco. Tem que olhar essa galera e dar uma moral lá pra eles depois lá. Obrigado a todo mundo que vem compartilhando e comentando os vídeos. É muito legal poder passar um pouco da história da música que passa aqui pela gente, que não só da música, principalmente da música mineira, né? Afinal de contas a gente tá aqui. Mas a gente... É muito legal contar essa historinha aqui com vocês. E vai ao ar também pela Rede Minas, nas noites de sextas-feiras com reprise aos domingos e madrugada afora. Rede Minas agora em HD, hein, Luiz? Tá maravilhosa lá na net. Apresentação minha, Thiago Delegado, Hora do Improviso. Produção e roteiro da Renatíssima Chamilê, agora de veículo novo, maravilhosa. Gravado nesse estúdio incrível aqui com parça na técnica o nosso glorioso Fabrício Galvani, maravilhoso. Direto do bairro da Serra, né? Nascido e criado ali na Serra mesmo, né? Muito bem. Diretamente de Montes Claros, Elizabeth Freitas. Filmagem e fotografia. Diretamente de Vinópolis, Luiz Evo. Filmagem e edição. Assistente de produção, nossa gloriosa Mariana Ferreira, lá de Santos Dumont. Patrocínio da Semiga, através da Lei Estadual do Centro de Cultura de Minas Gerais. Muito obrigado, galera, da Semig. Até a próxima e agora a vinheta, você lembra? Uhum. Como é que nós vamos fazer? I smell it. Laurinha Caparima. Você ouviu a Hora do Improviso, com Tiago Delegado. Tchau, 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 tchau. Obrigado.